Talita Kumi, escute a voz do Senhor Talita Kumi, ela chama por ti Talita Kumi, não espera amanhã Talita Kumi, talita Kumi Talita Kumi, escute a voz do Senhor Ela chama por ti, não espera Talita Kumi, escute a voz do Senhor A gente que se conhece, a gente que se conhece a voz do Senhor A gente que se conhece, a gente que se conhece Talita Kumi, escute a voz do Senhor 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 Mas eu acho que você está bem aqui com a gente, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.